Espero que nós tenhamos força, condições de começar a encaminhar soluções para problemas que eu considero que são absolutamente fundamentais para que o Brasil possa, de fato, se tornar um país em que a dignidade, em que a grandeza, em que a solidariedade possam ter vez. Quais são as três questões que eu considero fundamentais que estão ligadas à história do próprio país, mas que precisam, de fato, de um encaminhamento? A primeira questão que eu acho fundamental é a questão da dependência econômica brasileira. O Brasil é um país pujante, é um país grandioso, mas é um país que precisa organizar a sua economia para atender as necessidades do povo brasileiro. Junto a esse ponto da dependência econômica está o problema da desigualdade. Desigualdade não é apenas uma questão de reconhecimento, mas é uma questão de produzir as condições materiais para que nós possamos fazer as pessoas terem uma vida digna, com emprego decente, com salário decente, com condições de prover a sua própria vida. O segundo problema é o problema ligado à nossa resistência à democracia. Nós vamos ter que abrir as possibilidades de que as pessoas participem efetivamente nos rumos desse país. E isso vai ser uma coisa que vai ter que ser construída não apenas pelo poder instituído, mas também pelas pessoas para decidir sobre os caminhos e destinos do Brasil. O problema do autoritarismo que está no nosso cotidiano, na violência policial, da violência política, que agora fica muito evidente, são as coisas fundamentais com os quais nós vamos ter que lidar. E o terceiro problema é o problema do racismo. A questão racial, para nós, não é uma questão apenas moral, não é uma questão pontual, mas é o que constitui a sociabilidade brasileira. Então, se nós não formos capazes de reconhecer o fato de que o país se estrutura sobre hierarquias raciais e que a vida das pessoas negras e indígenas vale menos e, portanto, o salário delas pode ser menor, as condições de trabalho podem ser piores, a gente não vai conseguir resolver os outros dois problemas que eu me referi anteriormente, porque eles estão diretamente ligados. São problemas que se conectam, porque o racismo se reflete de uma falta de uma cultura democrática e também da dependência econômica. Assim, uma dependência econômica alimenta o racismo e a ausência de uma cultura democrática ou do autoritarismo, se podemos chamar desse jeito. Eu espero que no próximo momento do Brasil nós não apenas façamos algo para nos livrar da possibilidade real e concreta do fascismo, mas nós precisamos também fazer algo mais, criar as bases, as condições de construir um país justo, um país melhor, um país que foi esperado pelos meus, pelos seus ancestrais e abrir o caminho para o futuro, para as novas gerações terem uma vida melhor do que a vida que nos foi entregue por aqueles que se esforçaram para que nós estivéssemos aqui hoje. Legenda Adriana Zanotto